Nath, você vai no carrinho, no carrinho? Eu vou. Vai que eu vou abrir. Tchau, Nath. Tchau. Vai no carrinho. Não, Nath, você fez o ui errado, Nath. Vai, a Mandinha faz o ui. Faz o ui, a Mandinha. É, a Mandinha fez o ui certo. Vai, Nick, sua vez. Deixa eu fazer o ui, vai, Nick. Faz o ui, vai, Nick. Ui, ui. Ui. Não, não é ui. Não. Não é ui. É assim que faz o ui, ó. Ui. Ui. Não, nós fez o ui. Não é assim, Nath. É assim. Eu fiz certo, não. Meu carro tirou. Pode ir de mim, parão. Você fez o ui errado. Tem quase sem carrinho. Eu fiz o ui certo. É assim, fez errado. Fiz certo, ui. Eu fiz certo. Foi errado. Tá bom, então agora eu vou fazer o ui igual o da Nath. Ui. Foi errado de novo. Não é assim, ui. Ui. Então como que é, Nath? Ui. Ui. Eita. Totalmente errado. Agora deu certo. Eu fiz certo, Nath. Ui. Foi errado. Não. Não, foi errado. Tá devagar, acelera. Gente, assopra. Todo mundo assopra. A gente vai chegar primeiro. Gente, assopra. Todo mundo assopra. Vai. Vou assoprar. Assopra. Não, Nath. Assopra é assim. Não é. Não. Eu não fiz o ui. Eu fiz o ui. 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 Olha, a gente tá quase chegando, né? Tá quase chegando. Olha o carrinho. Eu tô no freio. Tá muito. Tem muito ainda. Me espera. Não tem freio. Tem freio sim. Você só tá falando isso porque você não quer me esperar. Tá bom. Não quero esperar. Oi, Nath. Eu tô vendo você. Oi. Mas eu tô brava agora com você que eu só não quero me esperar, Amandinha. Ele não está muito rápido. Não, me espera, gente. Hoje eu só tô muito na frente. Você tá muito lento também. Tchau, Laki. Não. Assopra. Pum, pu, pu. Pum, pu. Que é isso? Eu tô assoprando. Pum, pu, pu. Tá muito rápido. Eu tô assoprando. Pum, pu, pu, pu. Agora, tuba. Pum, pu, pu. Ui. Eu vou chegar no final. O meu carrinho é o mais legal. É o mais legal, meu carrinho. O meu tá ganhando. Você só tá ganhando porque você roubou. Não. Você só tá ganhando porque eu dei o azar do meu carrinho virar de cabeça pra baixo. Porque se meu carrinho não tivesse virado de cabeça pra baixo, o carrinho primeiro, se eu tivesse primeiro, eu ia ganhar. E eu não. E assim... E eu não. E assim, Amandinha, aí você gastou coisa de Robux, Amandinha. Eu sei, não. Nem tem. Tem sim, Amandinha. Tem nada. Tá sim, Amandinha. Você usa hack, Amandinha. Mentira. Usa, Amandinha. Eu vi você usando hack, Amandinha. Cadê? Que dia? Uma vez você falou pra mim que usou hack, Amandinha. Mentira. Usou sim hack, Amandinha. Mentira. É por isso que você tá em primeira, Amandinha. A Nath que tá em primeiro. Eu fui em primeiro. Acelera. Ah, não. Ah. Puh, puh, puh. Vai cair. Vai cair. Não caiu, não. Ele tá quase parando. Como é que vai cair parado, Amandinha? Só mais um pouquinho. Vai, vai carrinho. Só mais um pouquinho. Para não carrinho. Cheguei. Uuuu. Uuuu. Você chegou, Nath? Chegando no final? Tô quase. Eu também. A Nath chegou. A Amandinha tá chegando. Eu também. Só tô torcendo pra não virar o... Lex, você é o último. Não vai ser o último, não. É porque, gente, os últimos serão os primeiros. Então... Não. Quem ganha é quem chega por último. Não. É, quem ganha é quem chega por último. Não, não. Vamos ver então quem vai ganhar. Quem ganha é quem chega por último. Quem ganha é quem chega por último. Não vale também. Não, quem ganha é quem chega por último. Só mais uma. Essa galera... Eu vou rejeitar e fazer de novo. Quem ganha é quem chega por último. Eu vou rejeitar de novo. Você é a última. Amandinha, sai da frente. Amandinha, você vai me entalar. Vamos trabalhar aqui. Amandinha, sai. Não. Não, aqui. Sai. Sai. Sai da frente. Contra a balança. Sai. Não. Me empurra agora. Não, me empurra agora. Pra trás. Pra trás. Não, não. Pra trás, não. Pra trás. Agora você me empurra pra trás. Não, me empurra. Não, me empurra. Eu quero fazer... Não, me empurra pra trás. Não. Segurra. Pera. Eu vou contar pro Daniel. O Daniel tá chegando. Que é o Daniel? Olha, gente, o Daniel tá chegando. Ele tá vindo. Espera. Segura. 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 Gente, tem um amiguinho chegando que é o Daniel. Vamos parar o Daniel também ali, o Daniel. Vamos. Vamos. O nome dele é Daniel. Ele tá vindo, gente, é o Daniel. Aí depois a gente vai pro final. Segura o Daniel. Vem, Daniel. O Daniel tá vindo. Ele tá pra cima. O Daniel tá com o bracinho pra cima, o Daniel. Ele tá fazendo isso. Ele tá. Deixa eu ver o Daniel. Me empurra pra trás pra ver o Daniel. Me empurra. Você tá pesado. Me empurra. Olha o Dani, Dani. Oi, Daniel. Eu me empurro. Olha lá. Pá. O Daniel bateu em mim. Sai da frente agora pra ver o Daniel ganhar. Vai. Olha ele com o bracinho. Não. O Daniel não vai ganhar. O Daniel desistiu. Abadinha, você roubeu o carrinho do Daniel, Abadinha. Não, esse carrinho era meu. Você roubeu o carrinho do Daniel, Abadinha. Não, esse carrinho sempre foi meu. Sai, a gente empurra, eu. Roubou a minha pedra dura. Agora. Empurra. Mas você roubou o carrinho do Daniel. Não. A Nath me deu um empurrão. Aê. Vai. Não, tá me empurrando pra trás, Nath. Pode empurrar. Não tem mais graça. Eu tô te ajudando. Não tem mais graça, não. Deixa eu ganhar, vai. Não vai ganhar. Não vai. Não tem mais graça, não. Deixa eu ir, vai. Não. É sério, deixa eu ganhar, não. Deixa eu ganhar. Uuuuh. Sai! Caindo no buraco. Não, não passa. Ui. Aê. Agora eu tô subindo. Viu, gente? O Daniel saiu do servidor porque ele ficou bravo com vocês, viu, Daniel? Não. Ficou bravo com você. Você que começou. Só, 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 só. Você que falou pra travar. Salve no cabeção. Salve no cabeção. Salve no cabeção. E agora vem aqui porque que são os ganhadores. Ganhadores de montão. Um, dois, três e... Agora eu consigo voar. Iiii. Agora apareceu o Coquinho. O Coco. Olha, gente, o amigo Coquinho. Eu vou... Vamos ficar? Vamos ajudar o Coquinho? Vamos. Ô, gente, tem... Esse menininho tá ajudando a gente, né? Vamos ajudar ele, vai. Ai, me empurraram. Ô, gente, ajuda o Coquinho. Vê, Coquinho. Ô, gente, vocês... Vamos, Coquinho. Ô, gente, vocês... Querem que eu coloque que eu compre a Game Pass de ter pés de ferro? Pés de ferro? Sim! Sim! Pés de ferro? Isso existe? Existe pés de ferro. E também, gente, a Game Pass de você poder pegar o carro do Coquinho. Aqui eu vou pegar o carro do Coquinho. Aqui, gente, eu vou pegar o carro do Coquinho. Oi, Coquinho. Impressa? Amandia, você tá aí? Amandia, me espera um pouquinho. Oi, Coquinho. Vê, Coquinho! Pronto, eu peguei o carro do Coquinho. Eu peguei o carro dele emprestado, gente. Ele ficou bravo com... Vai, acelera! O carro travou. Como é que eu vou acelerar? Travou. Vai, Amandia, seu carro tá em cima do meu, Amandia. Pera um pouco. Que transo é? Tá bom! Tá muito transo. Acelera, vai! Amandia, empurra! Amandia, levanta o seu carro, Amandia, pra ver se desbuga. Vai. Levanta! Eu... Já levantei! Eu usei o booster! Viu, gente? Eu ajustei, eu arrumei. Você não! Agora, gente, eu vou arrumar pra todo mundo. Eu vou arrumar o servidor pra todo mundo, tá bom? Tá bom! Deixa eu ver quem é que tá atrapalhando agora. Deixa eu ver. Não, eu não! Amandia, você tá atrapalhando, Amandinha. Não! Amandinha, eu vou te desatrapalhar agora você. Pronto, obrigada, Amandinha. Não! Deixa eu sair! Tchau! Não! Ah! Gente, eu vou lá arrumar pra não atrapalhar pra mais pessoas, tá bom? Ajuda aqui! Você quer me ajuda? Quer me ajuda? Ajuda! Olha a esmeralda coquinha. Olha a coquinha esmeralda. Ui! Ui! Olha, gente, tem uma outra pessoa aqui, uma outra pessoa. Quer que eu ajude? Ajuda! Eu vou dar ajuda. O menininho pegou ela, você viu? Eu vim! Olha agora, gente, lá vai eu. Ajudei! Ajudou! Por que você tá com esse cabeção, Niki? Niki, como é que você arrumou esse cabeção, Niki? Amou! Agora eu vou ajudar esse menininho aqui, ó. Vou ajudar o menininho. Oi, menininho! Eu vou ajudar aí, tá bom? Ajuda! Pronto, ajudei ele, viu? Vou ajudar ele agora de novo. Tchau! Niki, agora só vê se ela tá atrapalhando tudo, Niki. Olha, você tá pegando o carrinho de todo mundo. Tá mesmo? Gente, esse outro menininho também tem um cabeção grandão. Como faz eu pegar o cabeção grandão? Me ensina! Eu quero pegar o cabeção grandão. Me ensina! É o segredo. Não, me ensina como é que pega o cabeção. Niki, se você não me ensinar, eu vou te empurrar. Vai não! Eu empurro, Niki. Vou tomar o seu carrinho, Niki. Tomei. Tomei e não devolvo. Ah, não! Não vai passar também. Ui! A gente tem que comprar a game e pesa a mantinha pra ter pernas de ferro, aí o carrinho não pega, entendeu? Ah! Agora tem outra menininho. Gente, agora tem o menininho do cabeção. Eu vou pegar o carrinho dele emprestado também. Obrigado, menininho. Ele foi pro da frente! Ele roubou o da frente, menininho. Vou pegar o emprestado da frente, menininho. Dá o emprestado da frente, o carrinho, menininho. Dá o carrinho emprestado. Peguei. Obrigado, menininho. Agora meu carro tem fogo e vai bem rapidão. Fogo? Caiu! Caiu! Eu gostei! É! Era tudo! É! Tá descontrolado! Agora eu que fiquei preso. Tchau! 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 Tchau!